Fala, galera! Tudo beleza? E o Raider aqui trazendo mais um vídeo. É isso aí, galera! Voltamos com os games do Itloads de outras regiões, né? Desde que os jogos do 300 foram descontinuados no serviço, o serviço caiu bastante de qualidade, né? Mas volta e meia aparece alguma coisinha do Oni, né, em outras regiões que eu vou mostrar pra vocês. Voltando, né, que o quadro aqui, né, vem devagar aqui no canal, sei que apareceu uma novidade que eu trago pra vocês. A Aerolódica, reconhecimento em sua área! Para Xbox One e Xbox One, o jogo Lamento! Foi feito com a Neon Doctrine. Muito bem falado desse jogo aí, né? Esses jogos obscuros da Gold sempre é mais pra você somar na biblioteca, né? Eu sei do que se trata desse jogo aí. É, somente olhando o gameplay, galera! Parece um joguinho RPG aí, né? Com uns traços pixelados, né? Eu dei uma olhada no True Activities pra ver a conclusão do jogo, a média, né? Dá pra você completar o 1000G na casa de 8, 10 horas de jogo, né? Poucas pessoas do mundo completaram, né? Pra quem quiser se arriscar e no Lamento, ele já tá disponível aí, galera. Vai até o dia 15 do outro mês. Quem quiser pegar. Eu convido muito que alguém vai pegar esse jogo aí, né? Mas tem uma opção pra vocês, né? Dando seguimento aqui, pessoal. Esse aqui já tá disponível desde o dia 1º do mês, né? O Sudden Strike 4 Complete Edition. Jogo da Calypso Media. Lembrando que eu vou citar, né? Esses jogos que saíram no começo do mês, né? Eu não tinha feito vídeo, né? Vou citar pra vocês pegarem, caso vocês não tenham pego, né? Esse aqui parece ser um jogo bem bacaninha, cara, né? Com bastante gerenciamento de soldadinho, né? De tanque, a câmera de cima, né? O método que eu recomendo pra vocês. Esse aqui é legal, cara. Pra quem curte esse jogo de gerenciamento, pessoal, aí de soldados aí. Lembra bastante dos jogos que tinha das antigas, né? Coma de Conquer, Wage of Fires aí. É um jogo de guerra aí, galera. Não é de turno, né, pessoal? Esse aqui mais estratégia, né? RTS, Real Time Strategy. Pra completar o 1000G é pancada. Não recomendo, é bem dificinho aí. Mas pra quem curta a pegada do jogo, né? É um jogo bem trabalhado, galera. Como que é o Complete Edition, né? Tem todas as DLCs, né? Vale a pena pra quem tá pegado aí pra jogar. Tá de graça na Goldie, né? Não custa nada alguém resgatar, né? Pelo menos contestar o jogo aí. Tá aí disponível Sudden Strike 4. Outro game, pessoal, que foi dado no início do mês, né? Do que é primeiro. O Tuberbook. Tuberbrook. Jogo da Head Up Games. Esse aqui tá resgatei já, pessoal. Mas ele tá gratuito, né? Esse jogo, é... Esse mês a Goldie deu 3 jogos do Xbox One, né? Vamos ver se eles mantêm 4, né? Porque tiraram 2 em 360. Muitas das pessoas desanimaram, né? Do... Do serviço, né? Que tá bem morto, por sinal. Esse aqui dos 3, aparenta ser o game mais bacaninha, galera. Ele... Bem mais trabalhado ali, né? Esse aqui, pessoal, é o Adventure, né? Você controla esse personagem, hein? Tem um amigo meu que jogou esse jogo. Ele falou que é muito bom, galera. E... Pra quem curte e conquista, né? Os 3 que eu citei até agora nesse vídeo. Esse aqui é o mais fácil. Esse aqui dá pra completar de boa. Na casa de 2, 3 horas ali com guia, né? E... É um jogo diferente, né, galera? Vocês podem ver a pegada do jogo, hein? Tem uma coisa de... Tem que se trocar ali o time-lapse do jogo e tal. Teste aí, galera. O Trubberbook tá disponível até o dia primeiro do outro mês, né? Mês de... Abril. E... É isso aí. Esse aqui, pessoal, é a novidade dessa semana, galera. Finalmente, depois de... Eu acho que 3 anos no Air Access, o jogo Kart Rider Drift, da Nixon America. Foi lançado oficialmente, né? Esse jogo tava há muito tempo em game preview. Eu lembro até que na época do Mixer. Eles estavam dando umas chaves, né? Pra galera testar no acesso participado. Ele tá gratuito pra todos, pessoal. Não precisa ter assinatura, nada. Esse aqui é um joguinho de kart, né? Lembra bastante o... Os antigos, né? Os Mario Karts aí da vida. E os clones, né? Mas é um jogo bem bacaninha, galera. Recomendo vocês testarem. Peguem gratuito, né? Pra jogar cansado aí. Naquela pegada, pessoal, de jogos gratuitos, né? Estilo Starlit Kart Racing, né? Que saiu também, que é gratuito. Esse aqui vai ter um sistema de temporadas, né? No jogo, né? Como... De prática, né? Esses jogos gratuitos aí fazem... As microtransações, né? Mas é um game bem feitinho, galera. É até mais feitinho que o... O Starlit Kart Racing. É que não pegou aí... É... Pra jogar com criançada, né? Ele funciona com 4 players local, né? Tem o modo online também. As conquistas não dá pra saber, né? Como é o jogo atual, acho que ninguém do mundo completou ainda, né? E... Sempre é pancada, né? Esses jogos pra completar aí. Jogo que exige microtransação pra você comprar a moedinha e tal, ó. Mas... Quem visa só diversão, eu recomendo aí, galera. Tá gratuito pra todos aí. Pegue o KartRite. E o motivo mais do vídeo, galera, pra orientar vocês, pra eu estar gravando aqui. É o jogo Astra Ascending. É o jogo da Gold. Tá disponível na live coreana. Live da Coreia do Sul, né? Geralmente é meio difícil, né? Jogos do One e do Series aparecer em outras regiões diferentes. Sempre são iguais, né? Isso... Era mais corriqueiro na época do Xbox 360, né? Que aparecer mais jogos diferentes. Mas aqui tá aparecendo um do One, né? O Series. É o Astra Ascending. É um jogo bem conceituado, galera. Posso falar do Boston, mas esse jogo parece que saiu pra Nintendo Switch primeiro, né? É um RPG de turno bem conceituado no Japão, né? Um jogo no JRPG de turno e tal. Eu recomendo aí, galera. O Astra Ascending. Esse aqui, pessoal, é um game relativamente novo ali. Tava dando uma olhada na data do lançamento dele. Ele saiu um pouco mais de um ano atrás, galera. Que tá disponível gratuito pra todos aí. Resgate, né? Biblioteca pra vocês aí. Sei que tem muita gente que curta, né? Esse gênero aí. Eu não gosto. Eu cago, né? Pra completar o 100% é bem demorado, né? Esse tipo de jogo aí. Jogos de turno. Basados em turno RPG, né? Mas pra galera que curta é um prato cheio. É bem bonitinho a arte do jogo. Vocês podem ver aí, né? E é isso aí, galera. O Astra Ascending na Live Coreana. O link vai tá certinho na região. Só vocês jogarem na conta pra vocês descartarem. E só pra encerrar o vídeo, galera. Não menos importante, né? Saiu uma nova versão do Pinball FX. Um jogo novo, né? Que saiu agora aí. Mês passado, se não me engano. Um jogo da C.E. Studios. Já tava disponível antes na Live Americana o Pinball FX 3, né? Mas esse aqui é um novo, um relançamento, né? Um reboot da franquia. Pra quem curta do Pinball, né? Aquela premissa, né? Tem as mesas e tal ali. Como é um jogo gratuito, tem muita... Tem muita mesa que é... Que é paga, né? Pra você fazer ali, né? Mas, por exemplo, tem um monte de testes pra vocês pegarem, né? Os mesas gratuitos. Indiana Jones, World of War Z, Marvel, Indiana Jones... Indiana Jones eu falei duas mesas também. Snoopy... Tem umas que são pagas aqui, né? Mas a maioria tudo é gratuita. Pra vocês tentarem a demo, né? Aí vocês vão ter que comprar ali. Parado. E tem até jogo gratuito 360, galera. Alguns perdidos, né? Que ficavam naquela época. O Space Invaders IG, o... O The Mall. Vários jogos daqueles lá que tinham repetido, né? Metal Slug. Eu vou fazer qualquer coisa. Eu faço um vídeo separado, né? Citando esses jogos pra vocês. E que tem bastante coisa ainda. Pra quem não pegou na época. Diga aí nos comentários. Se vocês não tem esses jogos 360. Eu faço um vídeo aí. É, eu falei que fazia pouco tempo, né? Que tinha lançado o jogo, pessoal. Olhando precisamente aqui. O jogo foi lançado há três semanas atrás. Pra quem curte Pinball. Sempre tem uns, né? Um aficionista de máquinas. As mesas são bem detalhadas, né? Até um estilo bacana, cara. Se não fosse... A empresa... Esturquir os... Os clientes sem dó, né? Vender cada mesa separado e tal. Se fosse um jogo ali por um valor fixo. E ter as mesas. Seria mais bacana do que... Os caras venderem ali. Assim, né? Separado. Mas como é um jogo gratuito, né? É o que tem, né? Pra fazer. É, tá aí uma dica. Um Pinball FX novo aí pra vocês, né? Pessoal. Beleza então, pessoal. Isso aqui foi mais um vídeo de atualização, né? Do... O primeiro vídeo dos jogos da Gold desse ano, né? Eu acho que o último que eu trouxe foi em setembro ou outubro do ano passado, né? Quando deram o Portal 2, né? O último jogos da 360. E depois o serviço decaiu bastante, né? Com dois joguinhos só ali. E nunca tinha nada em outra região, né? Nem fazia sentido eu ficar flodando vocês de vídeo, né? Iguais aí. Como agora apareceu um jogo da Live Coreana diferente. Mais uns jogos gratuitos que... Tinham sido lançados agora, né? Daí eu trouxe esse update pra vocês, né? Tomara que a Microsoft mantenha, né? Mais jogos diferentes. Por exemplo... Eles estavam dando dois jogos, né? Esse mês eles deram três do One. Se eles deram quatro do One, né? Show de bola, né? Trouxesse um jogo diferente do 300 também, né? Mas eu acho um pouco improvável, né? Hoje em dia voltar esses jogos da... Tá reto do 300, do Xbox clássico, né? Já que eles meio que pararam, né? O serviço. E tinha muito título a ser acertado, né? Muitos jogos saindo da loja, fechando o servidor aí. É complicado aí, galera. Mas a medida do possível eu trago uns vídeos desses pra orientar vocês, né? Pra não perderem nada, né? E... Hoje em dia fica meio batido, né? Escondido na dashboard desses jogos da Gold, né? Às vezes a pessoa nem liga, né? Ah, existe a Gold, hein? É... Os caras acham que não tem mais nada, né? Mas aí é só... É... Mesmo que vocês não... Vocês... A dicção tá foda aí, galera. Mesmo que vocês não vão jogar esses jogos aí no momento... Resgatem, pelo menos. Tem na conta, né? É só uma vez por mês ali e tal. Depois... Só comprando mesmo, em promoção. Aí não custa nada vocês... Só resgatarem na conta de vocês e pegarem. E... Beleza então, galera. Não vou enrolar muito vocês, né? Agradeço a quem acompanha até aqui. Destinar o tempo do dia de vocês pra assistir esse vídeo aí. Tamo junto. Acompanha aí a semana aí, galera. Eu peguei uns itens, né? É... É... Aqui por setup, né? Controle, luminária... Pilha também. As pilhas em loop, né? Vou trazer reviews de semana aí. Já tá feito, né? O vídeo só... Só editar aqui. E... É isso aí, galera. Agradeço a quem acompanha até aqui. Se não for inscrito, se inscreva aí no canal. Agradeço as novidades direto. Tamo junto aí, galera. Até o próximo vídeo. E... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí